A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Não, 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 não. E aí O que é que ele não tem? Fique à sua vôo! Isso é uma vôo! A minha vôo é um chão! Fique à sua vôo! Fique à sua vôo! Fique à sua vôo! . . . هو . . . . E aí, Luka, me assa, mamãe é na cruz! Mamãe! Cuidado, me neve! Vem aqui, não. Minha mãe. Jair, não me perdi a honra. Vem aqui. Capa, Nani? Vem lá. Vem lá. Vem lá, Nani? Tchau, tchau. Tchau, tchau.